Oi, gurias! Tudo bem? Hoje a maquiagem é com os produtos favoritos da Amanda Pastore, minha amiga aqui na internet. Eu mandei um zap e disse, amiga, tá na hora da gente fazer uma nova collab, o que que é isso? A gente é amiga e não se ajuda? Como assim? Eu quero teus inscritos pra mim, tô zoando. E aí, ela me mandou vários produtos que ela ama, sorte que eu tenho a maioria, alguns eu não tenho, mas alguns eu tenho, que a Amanda tem muito bom gosto, né? Espero que tu goste desse vídeo. E no canal dela, vai ter com os meus favoritos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A Mandinha disse que a bruma favorita dela é a BT Fix. Ela não sabia exatamente qual indicar, mas que é a que ela mais utiliza, da Bruna Tavares. Eu amo essa bruma, inclusive a minha tá acabando. Que bom que ela disse, faz tempo que eu não uso. Quando o produto eu gosto muito, sabe? Tá acabando, eu deixo de usar pra não acabar. Nossa. Ai, que cheirinho bom, que cheirinho bom. Sabe o que que me lembra, gente? Me lembra o verão. Lembra do Tainara todo dia, em dezembro? Vocês querem que eu faça de novo? E tinha recém lançado a bruma, né? E eu usava tanto naquele verão. Ai, que saudade. Uri, ela me disse que o hidratante é de ácido hialurônico da L'Oreal em creme 3 em 1, ou o 3 em 1 da Neutrodina. Ácido hialurônico L'Oreal em... Ai, não tenho. Não tenho, não tenho. E 3 em 1 da Neutrodina, eu não sei. Mas eu trouxe um outro creme da Neutrodina, que eu já vi ela usar várias vezes. E aí eu vou roubar, porque eu não tenho esse creme. Não achei na formato pra comprar. É esse aqui, ó. Hidrobust. Vai ser uma substituição, tá, gurias? Espero que ela não fique braba. Porque eu já vi a Amanda falar super bem desse produto várias vezes. Ela gosta, assim, de uma hidratação mais sequinha também. Vou aplicar aqui em todo o rosto. Aproveito e faço uma massagem nessa cara inchada. O primer favorito dela é o Pore Perfect Primer da Mari Maria. É essa embalagenzinha em bisnaguinha aqui. Eu adoro esse primer também. Eu não uso tanto. Eu não sei se tu percebeu, mas ultimamente eu não tenho usado muito primer. Costume mesmo, às vezes acontece isso. Mas eu acho um produto muito bom. E esse da Mari Maria eu gosto bastante. Ele tapa bastante os poros. Eu tenho aqui alguns porinhos abertos. Queixo também, pra dar uma alisada nessa pele. Ai, vira, eu tenho tanto cravinho no queixo. Do nada, né? Aqui assim na lateral e na testa também. A pele já fica bem lisinha, preparada pra receber a base. Ela botou aqui, base da Fenty Beauty ou Nina. Amiga, uma não tem nada a ver com a outra, né? Uma super matte. A outra super hidratante. Amei as opções. Eu vou usar da Fenty porque é uma base que eu não uso tanto. E eu quero ver, assim, o resultado que ela dá. A minha cor da base da Fenty é a 120. A da Amanda, se eu não me engano, é a 150. Vamos colocar aqui. Ela fica um pouco mais clarinha, mas funciona. Quanto tempo eu não uso essa base? Sei lá, acho que... Bastante. Ui, achei top, viu? Mas ela é bem sequinha. É por isso que eu não uso tanto. Eu tô na vibe da base mais hidratante. Porém, como a Amandinha disse que é a favorita dela, a gente vai manter uma base só. Eu não vou misturar. Eu não vejo muita Amanda misturando base. Acho que não é muito do feitio dela. Vamos pro próximo produto. Corretivo Nath Capelo ou Nars. E eu tenho os dois. Eu vou usar os dois. Esse eu vou usar os dois. O da Nars, eu tenho a cor Miriam One. Nessa miniatura aqui. E eu vou passar só um pouquinho. Como eu tô com uma olheira meio roxinha e o fundo desse corretivo, ele tá mais amareladinho, vai dar uma baita cobertura aqui. Esfuma, esfuma. Gente, eu amo o corretivo da Nath Capelo. O da Nars, eu já amei mais. Hoje em dia, eu gosto de outros. É massa eu saber que o corretivo da Amanda favorita é da Nars. Acho interessante. Sabe? Porque é um corretivo bem antigo. Então, quer dizer que ela gosta muito há muito tempo. Opa! Já deu uma vida aqui pro rosto. Agora, eu tenho a cor Vanilla, do da Nathália Capelo. É um dos meus corretivos favoritos também. Eu acho ele maravilhoso. Esse aqui é o meu, tá, gurias? Então, eu pego assim, ó, com a esponjinha mesmo. Olho lá pra cima. Ai, eu amo. Sabe por quê? A textura dele é maravilhosa. Eu vou aplicar até no nariz aqui. Ele é meio... Não é hidratante, mas ele não é seco. Então, ele deixa a pele tão bonita. Uso muito em atendimento. Muito, 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 muito. Inclusive, gente, abriu as vagas pra minha terceira turma da minha escola de maquiagem. Que se chama Não É Só Maquiagem. Porque eu sou uma maquiadora que não falo somente de técnicas. E sim, te ensino e te instruo. Pego tu na tua mãozinha. Pra ser uma maquiadora de sucesso. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra se vocês quiserem saber mais sobre o curso. Tá muito completo. Se tu comprar até hoje, às nove e meia da noite, tu entra pra nossa comunidade exclusiva de alunos, que se chama Colmeia. Todo mundo que é minha aluna, vira uma abelhinha. Porque a nossa missão é vocês se tornarem protagonista da vida de vocês. E vocês se tornarem a abelha rainha da tua Colmeia. A gente tem um grupo exclusivo pra alunos, que se chama Colmeia. Que lá vai ter desafios, sorteios. Vai ser muito massa. Fora todo o networking, né? Tanta gente que vocês vão conhecer, que vai estar no mesmo nível que tu. Tô muito feliz. Eu vou deixar o site aqui embaixo. O blush favorito da Amanda é um blush que eu não uso já tem um tempo. E eu não sei porquê, eu simplesmente esqueci ele. Que é o Glossy Blush da Oceane. Quem lembra desse produto aqui, que é maravilhoso? O meu tá intacto, gente. O da Amanda tá quase acabando. Vou pegar um pouquinho. Ele é lindo. Putz, ele é muito lindo. Ó, e ele é leve, sabe? Eu não sei se a Amanda é que nem eu, que gosta muito de blush. Eu acho que ela é mais sucinta em tudo que ela faz. Mais esfumadinha, mais elegante, sabe? Mas eu vou aplicar bastante aqui, que eu tô muito branca nesse vídeo. E vou esfumar. Que bonita essa pele, miga. Que lindo. Narizinho também. Já era. Ai, que lindo. Nossa, vou voltar aqui a usar. Vou botar na minha necessaire pra não esquecer. De iluminador, a gente usou o mesmo. A gente tem gosto de iluminador muito parecido. Ela colocou o Cookie ou o Stella. Eu amo o iluminador Stella. Eu amo o Cookie, mas eu não sei onde ele está mesmo. Eu perdi esse iluminador. Então, vou usar o Stella de Mari Maria. Mari Maria. Ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Com um pincelzinho de esfumar, eu venho adicionando aqui, ó. Pele molhada ainda mesmo. Narizinho. E aqui, ó. Queixinho. Olha isso. Sério. Pra quem é muito clara, o iluminador Stella, ele não é escuro. Ele dá uma luminosidade muito bonita pra pele. A Amandinha, ela tem um contorno da Fenty, que eu tenho também, só que a gente tem de cores diferentes. E eu sei que é um descontorno favorito dela. Inclusive, quando ela comprou, eu me arrependi de não ter comprado a mesma cor, porque eu e ela, a gente tem o mesmo, quase o mesmo tom de pele. Eu tenho a cor Coconut, Coconut Night, Naut, sei lá. Essa embalagem é maravilhosa, que tá podre. A minha cor é uma cor mais escura, assim, mas eu acho ele super bonito. Eu já vi a Amandinha falar várias vezes desse contorno, inclusive o quanto ela se surpreendeu, assim. Porque ele é um produto que esfuma muito fácil. E é verdade, porque o meu, ele é bem escuro. Eu acho que é uns dois tons mais escuros que o da Amandinha. E mesmo assim, eu consigo construir camadas. Dá pra tanto eu usar, quanto uma pessoa mais escura do que eu também. Eu adoro esse contorno, não uso tanto, mas tipo, é xodó, sabe? Bota aqui, que eu sei que ela bota, ela faz contorninho no nariz um pouquinho, né? Vou fazer tudo bem parecido com ela. Não é porque eu tô gostando de contorno no nariz de vez em quando, não, 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 não. Não tem nada a ver com isso. Não é porque eu se elogio quando eu faço contorno no nariz. Não, é pra imitar a manga. Vamos lá, pra aplicar bem pouquinho. Aqui assim, quase nada. Nada, não pra afinar, só pra voltar aqui o contorno do nariz. E tá bom, né? Saiu aqui um pouquinho pra fora. Tá mara. Pele linda, amiga? Parabéns. Tá maquiadora? Parabéns. O pó favorito da Amanda é o pó da Fernanda Petrizi, na cor Você Essencial. Tá aqui o produtinho dela. Eu adoro esse pó também. Cara, meu pó tá acabando dela, na real. Nem tinha visto isso. Vou olhar lá pra cima, tirar todo o acúmulo. Vou pegar uma esponjinha, que eu tô preferindo aplicar com esponja, viu? E vou só soltar o pozinho, igual ela faz. Solta, solta. Ela solta por tudo, não é? Ela acha tão bonitinho. Solta, solta, larga, larga o pozinho. Ela acha tão bonitinho, ela fala isso. Eu vou pegar um pincel maior, pra gente tirar aqui o excesso. Eu não vejo a mandinha fazer muito baking, tipo, parar o vídeo, pra deixar a pele absorver. Eu acho que ela gosta mais da selagem convencional. Posso estar super enganada. Mas pelo que eu lembro, e pelo que eu assisto os videozinhos dela, ela já aplica e tira. Eu não, né? Eu paro o vídeo, deixo o bake acontecer e depois eu volto. Vai ver por isso que ela grava vídeo super rápido. Eu fico três horas no vídeo. Ela, mas a minha? Tem muito demorado. O que é isso? Grava um vídeo ali, uma horinha. E eu, oi? Não. A pessoa é surtada, né? Sabe o que ela me falou? Sobre a forma que ela tá passando o batom agora. Ela me passou uns produtos muito específicos. Eu não tenho exatamente, mas tenho da mesma marca, por exemplo. Ela usa muito o Aqua Tint da Intense. Eu não tenho, mas eu separei o Lip Tint, que se chama Aqua Tint também. Então eu vou me fazer de doida. Enfim, de Aqua Tint de Mari Maria. Aí ela falou sobre o lápis de boca da Mari Maria, que ela gosta na cor Baby Lips. Eu tenho o Good Times, então eu vou usar ele. E o gloss da Mariana Saad, independente de qual cor. Fiquei bem... O que que vai dar essa mistura? E eu quero fazer. Eu vi que ela anda fazendo Lip Tint no meio de um... Ai, fica lindo. O meu lápis é o Good Times. Eu amo essa cor. Acho linda. Inclusive, se você tá pensando em comprar um lápis, compra essa. E eu vou tentar fazer o que a Amanda faz. Ok, contornei a boca. Agora a gente vem com o Lip Tint no centro. Hum, que lindo. É meio isso, gente? Será? Acho que é um degradê maior, né? Que lindo esse Lip Tint. Que cor é? É o Cherry. Lindo? Ai, eu acho que o Baby Lips é mais nude, né? O lápis. Esse é bem rosado. Ô, mas igual, achei linda essa mistura. E aí ela falou pra vir com o gloss por cima da Marisa Adi. Eu vou usar o Must Have. Que é esse tom de nude, clarinho rosado. E é aqui. Ô, a partir de hoje vocês só vão me ver assim. Ó, que boca linda. Amanda. Por isso que a boca dela fica gigante nas fotos. Olha aqui. Que lindo. Amei, perfeito. Pra finalizar, faltam dois produtos que ela me falou. Faltou alguns, tá? Tipo, o que que ela usa na sobrancelha, Amanda? Tu não me contou. Tu não me contou também com a máscara de cílios. Mas tudo bem, a gente releva. Ela falou sobre o delineador da Vizela, o preto. E ela falou sobre duas marcas de paleta de sombras. Porque a gente queria facilitar um pouquinho. Ela é da Huda Beauty, mas a... É foda, né? Tem amiga aí. Não tem nada da Huda Beauty. Porém, eu tenho da Jaclyn Hill, que ela disse aqui. E eu separei, obviamente, a volume 2, que é a mais nova. Eu sei que ela tem também, aqui. Gigantérrima. Com muita cor linda também. E eu quero fazer algo bem Amanda Pastore. Eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Mas ela usa muita maquiagem monocromática. Então, se ela tá com os lábios mais quentes, ela utiliza marrons mais quentes. Trava a língua. Se ela tá com o lábio mais rosado assim como eu, a maquiagem também eu vou fazer dessa forma. Eu vou usar esse tom aqui, de roxinho. Misturar um pouquinho com esse. E vou pegar um tom bem clarinho, pra iluminar o cantinho interno. Um desses dois aqui. Vou tirar aqui o acúmulo. Opa! Vou tirar aqui o acúmulo de produto. E com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do iluminador Estela. E aplicar abaixo da sobrancelha. Só pra ficar bem bonequinha. Ok. Beleza. Ah, belezinha, né? Ai, gente, que piada. Eu só tô piada ruim, né? Começar aplicando aqui no cantinho externo dos olhos. Fazendo uma aplicação bem difusa. A Amanda Pastore, ela tem um esfumado muito bonito, né? Um degradê muito bonito. Então, a gente vai tentar reproduzir isso também. E ela tem um olhão, né, guria? E ela cresce assim com essa sombra. Quanto mais perto dos cílios, mais pigmentado. E quanto mais pra cima, menos pigmentado. Eu acho isso lindo na técnica dela. E ela traz essa sombra mais escura, assim. A sombra principal vai mais opaca até o centro do olho. Com a facilidade, menina, aquela mão tem certeza. Se ela fechar o olho, ela faz uma maquiagem linda. Só com a memória da mão. Ela sobe bem aqui em cima também, né? Que ela fica aquele olhar assim. Fica bonito. Ó, acho que eu cresci bem aqui a sombra. E aí a gente vai de sombrinha bem clara aqui na frente. Ui, nem sei se essa é clara o suficiente. É bonita, mas não sei se é clara. Depois eu mostro, tá? E aí ela aplica em todo esse cantinho interno aqui e encontra com a opaca. Vou pegar mais do Stella e colocar aqui na frente pra ficar bem brilhosa. Gente, tô muito Amanda Pastore. Nossa. Pra finalizar, delineador na régua, né? Ela falou sobre o da Vizela, o Cat Liner. Eu não me dou tão bem assim com delineador rame líquido. Prefiri um caneto. Mas vamos lá. A Amanda é conhecida por ter o traço mais fino de delineador que existe nessa internet. E ela sempre faz um gatão, né? Vou tentar, gente. Nossa, eu tentei muito, gente. Putz. Tá, rolou, né? Ficou meio assim, mas acho que rolou. Tá aprovada, Amanda. Tá bonito. Mais ou menos. Uau! Maquiagem pronta. Coloquei aqui uns cílios à lá Amanda Pastore também, que é super grande. Gente, esse é a numeração G600. Coloca no Google. Cílios G600 que vai aparecer. Eu amei essa maquiagem. Eu amei. Achei a técnica dela muito bonita, assim. A pele tá muito bonita. Os produtos combinam entre si. Eu tô apaixonada nessa boca que eu vou usar um milhão de vezes, amiga. Obrigada. Pra me mostrar essa técnica. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa collab. Infelizmente, no momento atual, é a única maneira que a gente pode fazer vídeos em colaboração. Mas, se vocês tiverem outras ideias, deixem aqui nos comentários que a gente vai amar criar uma série juntas daqui a pouco. O que vocês acham? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Mas, lembre-se de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E assistir o vídeo lá na Amanda Pastore também. Beijo, gente. Tchau.